A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 41 a 51. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus porque havia dito, eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam, não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o atrai e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o pai e é por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o pai, só aquele que vende junto de Deus o viu. Em verdade, em verdade, em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Que beleza neste domingo, que é o dia dos pais, nós aprendemos onde podemos e devemos buscar o alimento adequado que sustenta a nossa vida, que é o corpo e o sangue do Senhor. Jesus faz um caminho, progride pouco a pouco na revelação do seu próprio mistério. Ele faz a multiplicação dos pães, as pessoas acorrem a ele, querem ouvi-lo, parece que estão todos interessados em encontrar alguém que multiplique comida e essa fica à disposição deste povo. Depois Jesus os ajuda a darem um salto adiante para aceitarem na fé e depois nosso Senhor faz mais ainda, ouvimos agora, anuncia que o pão verdadeiro é a sua carne que vem para todos nós. É o anúncio feito no Evangelho de São João da Eucaristia. Como viver o dia de hoje? Renovando a nossa opção, a nossa escolha de seguimento de Jesus, abrindo o nosso coração para que a Eucaristia, especialmente a de domingo, seja o ponto mais importante, o ponto central da nossa vida, para que busquemos ali o sustento a fim de darmos testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. É a palavra de vida eterna.